RKA4JL – Fala, galera do Khan Academy! Então, dando continuação aqui no nosso assunto de divisão polinomial, neste vídeo nós iremos usar a divisão para conseguirmos fatorar um polinômio. Para isso, nós iremos utilizar o seguinte exercício. O polinômio P , que é 4x³ mais 19x² mais 19x menos 6, tem um fator conhecido que é . Reescreva P como um produto de fatores lineares. Neste momento, eu peço que você pause o vídeo e tente resolver este exercício por conta própria. Pronto? Vamos lá, então. Se o exercício não tivesse dado um fator conhecido deste polinômio, seria bem difícil de realizar essa fatoração aqui. Mas, como nós já sabemos esse fator, nós podemos simplesmente dividir em nosso polinômio e checar qual é o resto da divisão e checar novamente se existe um fator para este resto. Vamos, então, realizar a divisão deste polinômio. Teremos x mais 2, que divide em 4x³ mais 19x² mais 19x menos 6. E, como sempre, olhamos primeiro para o termo de maior grau e nos fazemos a seguinte pergunta. x cabe dentro de 4x³ quantas vezes? E são aqui 4x² vezes, digamos assim. Iremos pôr este 4x² aqui em cima na coluna do grau 2 aqui. Agora, nós calculamos o resto, multiplicando 4x² pelo x mais 2. Então, 4x² vezes x é 4x³. E 4x² vezes 2 é 8x². Agora, nós subtraímos do nosso polinômio original. Zeramos este primeiro termo aqui, ele é cancelado. E ficamos com 11x². Trazemos lá de cima o termo que está à direita. E agora, quantas vezes x cabe em 11x²? São 11x vezes, que nós iremos colocar aqui em cima na coluna do grau 1. E, calculando o resto, ficamos com 11x vezes x, que é 11x². 11x vezes 2, que é 22 vezes x. Subtraímos novamente, ficamos apenas com "-3x". E trazemos o "-6", da expressão original aqui de cima. x cabe "-3", dentro de "-3x". Então, iremos pôr o 3 aqui em cima. E, calculando o resto, teremos "-3 vezes x", que é "-3x". E "-3 vezes 2", que é "-6". Podemos observar aqui que estes 4 termos se cancelam. Então, o nosso resto é zero. E agora, aqui, nós já podemos reescrever o nosso polinômio na forma fatorada, que é x mais 2 vezes 4x² mais 11x menos 3. Porém, nós ainda não terminamos este exercício aqui, já que nós não escrevemos o polinômio como um produto de fatores lineares, como você pode ver ali que o exercício pede. já que x mais 2 é, de fato, linear, mas esta segunda expressão aqui é quadrática. Então, o que nós temos que fazer agora é fatorar novamente esta expressão que achamos aqui através da divisão de polinômios. E existem algumas maneiras para fatorar esta expressão. Podemos tentar resolver esta equação ou podemos também fazer uma fatoração por agrupamento. E é justamente esta que nós iremos utilizar, fatoração por agrupamento. E uma ótima pista de que a fatoração por agrupamento é mais fácil é que o fator que acompanha o x² não é 1, ele é diferente de 1. Então, aqui, nós temos que pensar em dois números cujo produto é igual a menos 12. E caso você não esteja familiarizado com esta fatoração que eu estou fazendo, sugiro que você procure aqui no Khan Academy por fatoração por agrupamento e os outros métodos de fatoração. E, continuando aqui, dois números cujo produto é igual a menos 12. Então, a vezes b igual a menos 12. Já a soma destes números tem que ser 11. Então, a mais b igual a 11. Podemos resolver este sistema aqui pelo método da substituição, mas, neste caso, a resposta não está difícil, já que sabemos por este produto que são dois números de sinais opostos. Então, nós teremos aqui a igual a menos 1 e b igual a 12. Agora, o que nós queremos fazer é pegar este termo de grão 1, o 11x, e transformá-lo em 12 menos 1x. Lembrando que, neste momento, estamos trabalhando apenas esta função quadrática, que está esquecendo do x mais 2 por um momento. Então, vamos reescrever o polinômio como 4x² mais 12x menos 1x menos 3. E, a partir daqui, podemos encontrar termos comuns e realizar a fatoração. Nestes dois primeiros termos, teremos 4x, que multiplica x mais 3. E, nos dois últimos termos, teremos menos 1, que multiplica x mais 3. Agora, nós podemos pôr este x mais 3 aqui em evidência, e o que nos resta é x mais 3 vezes 4x menos 1. E, agora, nós podemos, de fato, dar a resposta que o exercício nos pediu. Então, teremos p é igual a x mais 2 vezes x mais 3 vezes 4x menos 1. E, neste vídeo aqui, nós aprendemos como a divisão polinomial, junto com técnicas de fatoração que aprendemos lá atrás, é super útil quando queremos fatorar polinômios aparentemente complexos e difíceis. Então, é isso, galera. Nós nos vemos aqui pelo Khan Academy.